Rio das Ostras, meu pai teve casa aqui. Eu vim pra cá desde os 11 anos de idade até os 20 e pouco. Passava verões aqui, fim de semana, na minha família, na rua Amazonas, aqui perto. É demais voltar aqui nessa cidade. Tocar pela primeira vez mesmo, ainda já tinha tocado em Costa Azul, em Macaé, em lugares próximos, né? Mas em Rio das Ostras, nunca. Vim muito a essa praia aqui. Era maravilhoso. Meu pai tinha lancha, tinha barco, sabe? Tinha bugre em casa. Então eu rodava essa cidade toda aí pelo mar e pela terra. Muito bom estar aqui. Saber o que me faz feliz Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá Solidão Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto